Educação inovadora, Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Catar. O conceito que as pessoas aprendem melhor quando se divertem é cada vez mais aceito. Muitos professores já utilizam atividades divertidas para ensinar matérias complexas ou abstratas. Exploramos algumas das brincadeiras que os professores fazem. Pode parecer que não existe muita ligação entre a dança e a aprendizagem da matemática, mas a dança pode ajudar os mais pequenos a aprender a fazer equações. Vamos descobrir como tudo funciona nesta reportagem no Reino Unido. A matemática pode ser um quebra-cabeças e é vista como uma das disciplinas mais difíceis de aprender. Provoca até uma certa ansiedade, afetando 2 milhões de crianças em idade escolar em Inglaterra. O receio da matemática é combatido a dançar. Dançar com as equações torna a disciplina mais divertida. Há formas óbvias de dançar sobre a ciência ou sobre o inglês por causa da narração, mas com a matemática sempre foi difícil. Foi muito complicado tornar a matemática divertida ao trabalhar com os professores, torná-la criativa. Acredito que é uma forma única de levar as crianças a envolverem-se fisicamente. A dança é uma ferramenta brilhante para a aprendizagem de qualquer disciplina. O efeito do movimento na aprendizagem é bastante estudado. E fala-se também do efeito da dopamina na memória. O professor Anthony Lee tem outra explicação. As investigações demonstraram que algumas crianças pequenas respondem melhor a uma abordagem sinestésica. Descobrimos que os meninos acompanham bem ou pelo menos fazem bons progressos em toda a matéria do programa de matemática. É também uma abordagem curricular que cruza vários elementos. Aborda a matemática, mas também a dança, teatro e música. O curso de dança, o curso de drama, o curso de música. E a dança não acaba na sala de aula. Parece que ficam entusiasmados e dançam com a matemática no dia-a-dia. O que gostaste mais nesta dança? Dos números. E mais? E de dançar. Também gostas de matemática? Sim. Do que gostas mais na matemática? De somar e de subtrair. Conseguem todos fazer os números com o corpo. Só por se lembrarem de como o fazer já demonstra que gostaram. Acho que existe muita capacidade e confiança nas crianças relativamente à matemática. Dançam e vêm dançar. Estas crianças aprendem os números e as formas a brincar. Imaginem-se o Sherlock Holmes a reunir provas, a analisá-las em laboratório, a fazer teorias sobre o que pode ter acontecido. Parece divertido. Mas o que é que isto nos pode ensinar? Fomos até Portugal fazer um pequeno trabalho de investigação. Muitas crianças querem ser detetives como os que veem na televisão. No Visionarium podem realizar este sonho, nem que seja por algumas horas. Assumem o papel de Sherlock Holmes para resolver um crime, recolhendo evidências que depois vão analisar em laboratório. É uma forma divertida de estudar e de explorar conceitos de física, de química e também de biologia. Foi roubada uma joia muito valiosa desta casa, mas a equipa de detetives já chegou ao local para investigar o crime. Estes pequenos detetives, entre os 6 e os 13 anos, recolhem pegadas e impressões digitais. Um dos objetivos da atividade é iniciá-los no trabalho de laboratório. A motivação é evidente. Normalmente é uma das atividades mais escolhidas. Os meios reajam muito bem porque têm grande interesse pelas ciências diferentes ou pelo CSI, como eles conhecem da televisão. Depois de vários testes e comparações, o pequeno Sherlock Holmes encontrou o ladrão. Encontramos lá a farinha e a empregada tinha limpo a casa, portanto não podia ter sido a empregada nem a dona porque a dona não mexia muito em farinha. Então, chegámos à conclusão que foi uma amiga da dona que foi lá, que era padeira e devia trazer aquilo nos pés. O visionário tem outro laboratório de ciências forenses para alunos mais velhos. Estes vieram da guarda. Fizeram uma grande viagem para estimular o interesse científico. B, O e o AB. O sistema ABO. Daí que eu disse que era A. Eles já vão abordar o tema no nono ano, portanto não este ano mas para o ano, mas isto serve um bocado para os incentivar quando eles venham a ter a disciplina, eles já estejam com uma abertura um bocadinho mais curiosa. Presa num armário, numa porta. Isto era de recolher ou não? No laboratório, os alunos aprendem quais os tipos de sangue fazendo testes normalmente utilizados na resolução de crimes. Acho que é o sangue tipo O porque não usa a glutinação. Aqui é mesmo como na televisão, os alunos podem dizer que qualquer crime é elementar, meu caro Watson. Muitos museus ainda têm sinais a indicar que não se pode tocar em nada, mas já se perguntou como seria poder tocar em tudo e até mesmo fazer parte de experiências científicas. É o que está a acontecer neste Museu de Ciência na Rússia. O Museu de Ciências Naturais Experimentanium está situado numa das ruas mais movimentadas no Moscovo. Acontecem aqui coisas estranhas e surpreendentes. Inaugurada em 2011, tem mais de 250 artefactos que ilustram disciplinas que vão desde a mecânica, passando pela astronomia até à química e anatomia. Interatividade significa que na maior parte das exposições as pessoas podem fazer parte das experiências. Diversão significa que a informação é dada de uma forma fácil e divertida. E em conjunto significa que os pais e as crianças se podem divertir juntos, em vez do habitual problema dos pais estarem interessados na alguma coisa e as crianças ficarem aborrecidas a brincar com os telefones. Ou estarem as crianças interessadas, mas tratar-se apenas de um dever para os pais. Para além dos objetos em exposição, o Museu oferece diversas iniciativas temáticas. Uma das mais populares é o espetáculo das reações químicas. Aqui, aprende-se a colocar um novo dentro de uma garrafa ou a criar uma cortina de fumo. Não é preciso ter um diploma científico ou ser-se estudante. O mais importante é conseguir explicar fenómenos biológicos, físicos e químicos de uma forma compreensível, torná-los o mais simples possível e apresentá-los de uma forma interessante e atrativa. No museu há algo para as crianças de todas as idades, para os pais e também para os avós. Existe uma exibição, denominada Tesla, que demonstra que a eletricidade que nos rodeia pode ser perigosa, mas também muito divertida. Gostei muito desta iniciativa com a eletricidade. Quando o meu cabelo levantou completamente, senti a eletricidade. Também gostei muito quando ligaram essa coisa que dá raios de luz, violeta. Estava tão assustada. O museu é muito popular entre os professores do ensino secundário. Em média, existem quatro visitas guiadas por hora. O projeto foi tão bem sucedido que vai abrir outro experimentâneo, em Moscou, no final deste ano. Até agora, nas nossas páginas nas redes sociais, os nossos telespectadores concordam que tornar a aprendizagem divertida dá bons resultados. Mas há quem diga que deve haver um equilíbrio com a disciplina na sala de aula. Qual a sua opinião? Brincar ou não? Faça-nos saber. Até breve.